O que ele perdeu? Por quê? Quem? Jair Bolsonaro perdeu as ilícitas. Ah, é uma sequência de erros. Qual é a sua opinião? É uma sequência de erros, assim, absurdo. Ele subestimou a saída do Lula ali, eu acho que não poderia ter subestimado a saída do Lula. Saída da cadeia. É, a descondenação. É uma inovação jurídica que fizeram, pra não trazer mais problema até pra minha campanha, né? Mas ali é uma inovação jurídica. Aquele dia que eu vi aquilo, deu vontade de rasgar o diploma de direito. Fiquei cinco anos na academia pra um dia ver aquela cena. Mas já passou. A segunda foi, o núcleo de decisões ali do Bolsonaro é um núcleo muito fechado. Não ouviu certos conselhos durante o governo. Campanha é uma coisa, governo é outra e reeleição é outra. Errou na estratégia de tráfego pago. Não rodou tráfego pago na conta do Bolsonaro. Eu fiz um vídeo, inclusive foi eu que desenhei essa escrita desse vídeo. Tem gravado eu lá na conta do pessoal ou na conta da campanha? É na conta do pessoal. Tinha que rodar na pessoal. Ele era o político mais seguido do mundo, não sei se ele ainda é. No Brasil eu sou o terceiro político mais seguido, né? Primeiro o Bolsonaro, depois o Lula, depois eu no Instagram. O que que acontece? Eu fiz um vídeo com ele pra ele gravar a cabeça das cidades do Brasil inteiro. 5.557. Ele gravou umas 853. Gravei lá, fiquei à madrugada com ele gravando. E aí o vídeo era pra encaixar numa mensagem dele pedindo perdão por algumas falas. E aí acabou que o Carlos Bolsonaro não gostou, falou que o pai dele não pediria perdão pra ninguém, que não era pra fazer aquele tipo de coisa. E é muito ruim porque o Carlos, ele atrapalhou muitos relacionamentos e muita gente aproximada do Bolsonaro. Ele me atacou, eu fiquei calado. Mas o Carlos, felizmente, o Flávio tem um relacionamento muito bom, é o que eu mais tenho a abertura pra conversar. E com o próprio presidente. Só que o que que aconteceu? Eu vejo que politicamente o Bolsonaro, ele foi muito econômico e ele não deu espaço pros políticos governarem do lado dele. Ele não deu cargo. Pra gente honesta, não é pra vagabundo não. Se eu olho alguns políticos ali, vou falar um que lançou o Bolsonaro e ninguém sabe, que é o Marco Feliciano, na Comissão de Ética. Na Comissão de Direitos Humanos. Foi ali que começou a primeira vez o Bolsonaro. Depois daquele negócio do kit gay, depois dos vídeos de corte rápido, aí ele foi explodindo e eu fui acompanhando desde a faculdade de Direito essa ascensão do Bolsonaro. Ele colocou ali 6 mil militares na presidência da República, sendo que ele poderia colocar realmente, dividir o poder ou compartilhar o poder com gente honesta. Ele acabou não fazendo. O erro que eu vi que ele cometeu, ele não foi atrás de alianças de partidos políticos. E ele poderia ter ajudado os partidos lançarem outros candidatos na inicial pra depois juntar com ele num bloco. Ele ficou 100% contra todo mundo. Isso é muito ruim. Num cara que é presidente da República. Uma coisa é ele pra entrar e fez certo, conseguiu entrar. Manter, fez errado. Outra coisa, esse negócio de bater muito na Rede Globo e não ajudar as outras emissoras. Então ele freou com a Globo e freou os investimentos com todo mundo. E o mundo é movido por narrativa. Então ele jogou errado nessa questão de narrativa. Acho que essa impaciência dele com a mídia, abandonar às vezes uma entrevista. O tráfego pago na campanha pra mim foi uma das piores coisas que eu vi na campanha. Eu acho que a gente começou a rodar e teve que ir pra PL. Ninguém quer saber de Instagram de PL, de Facebook de PL. Queria ver na conta dele. Aí a gente distribuiu pelo PL. Várias cidades ficaram vendo o vídeo e mandando. Não grava as outras. Acabou que a gente, o Carlos meio que assumiu isso. Acredito que ele perdeu o debate. Fala com lucidez que eu tava ali acompanhando, ajudando. Fui investidor, investi um dinheiro na campanha dele. Fui atrás pra colher dinheiro e colher alguns milhões com alguns empresários e mandava direto pra campanha. Ele perdeu aquele debate. Eu tinha aquele negócio do Covid, eu acho que ele mandou mal demais nas falas. Acho que ele pecou muito na comunicação, sabe? Não contaram uma história, sempre impaciente e algumas falas desconectadas prejudicaram ele demais. E a esquerda é muito forte com narrativa. A esquerda pregou que ele era um cara genocida e ficou por isso mesmo e acabou. Nos finalmentes ali, eu tinha falado até com ele pra ele falar, cara, eu tomei vacina. Eu tava entrando nos Estados Unidos, o cara saudável, beleza. Eu falei, não, eu vou tomar vacina aí pra gente ir atrás da melhor vacina e tomei. Só que aí ele decidiu não tomar. E aí decidindo não tomar, aconteceu algo. Eu falei pra ele, cara, fala pro povo brasileiro, você vai tomar essa vacina por último, você é o capitão de um barco e você quer que todo mundo tome primeiro. Sai disso. Isso que os caras tão te acusando, você colocar sigilo em documento, quebra o seu sigilo, quebra o do Lula e dá a Dilma lá no debate. Aí tudo que era ideia, que dava pra resolver, assim, no punch, no final, aí alguém lá não deixava, o Carlos. Aí eu pedi pra ele, não chama o Lula de ladrão no debate, porque todo o Brasil vai estar assistindo. E aí eu até fiz essa expressão, eu puxei o bolso e falei, olha aqui, ó, se você falar pro pobre que o Lula roubou eles, eles já não têm recurso, de recurso não chegou na mão deles. Eles não vão acreditar. Vão entender, né? É, aí você pode chamar, e ele continuou chamando. É, você vai chamar e vai acontecer algo surpreendente. O povo vai olhar pra você, ele já tem uma resposta pra isso, aí foi aquele negócio da reportagem da Veja de apartamento, comprado com dinheiro, aí o Lula invertia facilmente isso. Parecia uma discussão de quinta série. Ele ganhou o debate da Band, dominou o centro, inclusive parecia um octógono, Bolsonaro mais alto, pôr na mão, zoando o Lula, ele ganhou aquele debate, mas ele não podia perder o da Globo. Perdeu o debate, tráfego pago, não dá espaço político. O Carlos Bolsonaro foi um cara importante pra ganhar a eleição, a primeira, e determinante pra perder a segunda. O cara rancoroso, raivoso, não fala com ninguém, não deixa o Bolsonaro seguir a Michelle no Instagram, pra você ter uma noção. É isso. É. Então, tipo assim, é uma besteira que foi criada, e eu tô te contando essas coisas, eu não tenho nada contra ele, absolutamente nada, isso são fatos, nada. Se ele quiser falar comigo, eu falo de boa.